HSBC Brasil apresenta a maior banda representante de rock progressivo e metal do Brasil no mundo. Angra, dia 25 de agosto, no HSBC Brasil. Informações de vendas 4003-1212, outros pontos de venda, Galeria do Rock nas lojas Die Hard e Consulado do Rock Elyon. Classificação 14 anos. Classificação 14 anos.